A frequência acontece novo, acontece novo, acontece sempre Eu sempre os silêncio, eu nunca confidei Minha presença, minha presença, minha presença, minha Se nunca te achar, seja o anto, seja o anto, seja, mas se nunca te achar Seja a fé, seja a fé, seja Eu sempre vou te ver Eu nunca precisei Andar de montada, andar de montada, andar de montada, já Se nunca te achar, seja o anto, seja o anto Só se dos cavalos te deitam pra comer na sombra As vezes os cavalos que passam se vai, passam se vai, vai Eu te demoro porque eu quero Não tenho medo do que eu espero Tenta de montada, andar de montada, andar de montada, andar de montada Bobo Fonsi